Fala aí rapaziada, para você que tá querendo acompanhar o jogo ao vivo, primeiro deixa seu like no vídeo, aperta em gostei, após deixar seu like, você vai fazer o seguinte, aperta nesse botão vermelho, aperta para se inscrever aqui no canal, se inscreve, por último, você vai apertar nesse sino, ativar o sino de notificação, para não perder os vídeos diários que saem aqui no canal, sempre apareça aqui que tem vídeo direto sobre o seu tins fixados, vai encontrar um comentário meu, com coração, com o link direto, você apertando nesse link, você vai direto ao site para assistir o jogo, o seu time, beleza? Bola em jogo para você, ligado na Globo, com a torcida ensandecida, a promessa é de um jogo daqueles, para quem gosta de futebol, assistir, um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Cabeçada perigosa! Fiz o que deu para fazer no momento, futebol na Globo, aqui é emoção. Danilo Marcelos, Hudson. Everton Ribeiro, bateu para o gol, marcou a falta, está certo o juiz. Se o juiz ficar apitando e conversando, conversando e apitando, essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde, mais ou menos, já perdemos o minuto. Limpo, bateu! Gol do Flamengo! Ela aclara a possibilidade de um lance mais perigoso de uma bola assim. O estilo é verdade. E a bola parada do jogo desse tipo, como se ela for muito ativa, dá uma lacinada, mais ou menos, como se ela for agora. 1 a 0. Vocês imaginam que vai mudar muito o jeitão do jogo? Não acredito. Pelo menos nesse primeiro tempo, eu acho difícil, né? Usou uma das suas armas mortais, né? Utilizando os impostos. DetW�� do Flamengo! Apitamos o jogo desse tipo como se ela for muito ativar. N calendar é?!"